Eita, salve, salve minha rapaziada, e o negócio é o seguinte, eu vou começar o vídeo já com polêmica. Não é Mortal Kombat 1, é Mortal Kombat 12, tá? Tô afirmando isso logo no começo do vídeo, porque eu tenho embasamento. É, não tô falando da boca pra fora, não é fontes da minha cabeça, não. Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque você vai entender que esse canal aqui é 100% confiável. A gente vai atrás até achar a informação pra passar pra vocês, tá? Pra quem não tá ligado no que tá acontecendo, o Ed Bunda já tinha feito um tweet, tiki, 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 remetia a um relógio, que nada mais é do que uma pista desse teaser aqui do reloginho. Ele também já tinha feito uma live no Twitter com áudios, que dava pistas de coisas que iriam aparecer naquele trailer, naquele teaser de agradecimento de Mortal Kombat de 30 anos, que também tinham pistas sobre Mortal Kombat 12. Só que depois que apareceu finalmente esse teaser do tiki, 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 porque o ponteiro, ele pula do 12 pro 1, como você já deve ter visto milhões de vezes, todo mundo começou a especular, nossa, vai ter um reboot. Será que agora não vai ter Mortal Kombat 12? Vai ser Mortal Kombat 1? E aí surgiu a notícia, uma notícia não, um rumor de um insider muito conhecido por sempre acertar os jogos que vai rolar na próxima PSN. De alguma forma, ele deve ter acesso ao banco de dados da PSN, informação privilegiada, e ele disse que seria Mortal Kombat 1 e tarará. Por isso que eu sempre digo, tudo que a gente vê na internet, a gente precisa levar como um rumor. Só que nesse vídeo aqui, não é vazamento, mas não é rumor. Eu tô te dizendo, é Mortal Kombat 12. Vai fazer sentido, tá? O rumor de Mortal Kombat 1, pra mim, já não faz mais sentido, porque eu descobri isso aqui. Inclusive, quero mandar um salve pro Álvares, que me dê um toque sobre isso. Eu juntei algumas peças e vou mostrar pra você agora, tá? Tudo começou, a suspeita, quando o Ed Bunda fez este tweet aqui, ó. Todo mundo tava acreditando que realmente seria Mortal Kombat 1, que haveria um reboot e tudo mais, né? Só que o Ed Bunda fez esse vídeo aqui, de um youtuber gringo chamado Uncage Games. Disse que esse vídeo dele é muito bom, e com ele rebatendo os rumores que tem por aí, né? Inclusive, lá ele fala de Capitão Pato e um monte de coisa. Só que assim, o Ed Bunda, ele pode estar muito bem querendo despistar e tudo mais. Então, eu ignorei isso aqui e tal, tá. Então, o Ed Bunda tentando despistar. Entretanto, por que que eu afirmo pra você que não é Mortal Kombat 1, é Mortal Kombat 12? E aí, entra algumas coisas diferentes. Por quê? Se for realmente Mortal Kombat 12, impede de haver um reboot na história? Não, não impede. Por quê? Porque, se a gente tomar como verdade o final do Liu Kang... Deixa eu até tirar o Ed Bunda aqui da tela e voltar aqui pra atendendo o tique-tique. Se a gente tomar como verdade o final do Liu Kang, a história termina ali com ele reiniciando a linha temporal e aparecendo lá na época do grande Kung Lao. Então, assim, a gente não sabe em que tempo é aquilo ali, porque o Liu Kang pode estar simplesmente criando uma nova linha temporal e escrevendo as coisas conforme a vontade dele, afinal, ele é a crônica agora, né? Então, ele pode colocar quem ele quiser ali alterar totalmente a história sem compromisso nenhum com a história passada. Tem em mente isso. Então, pode ter o grande Kung Lao, junto com a Kitana, junto com o Sub-Zero, junto com o Scorpion, tudo ao mesmo tempo ali naquele mesmo tempo. Porque o Liu Kang tá escrevendo a história conforme ele quer. Ele é a crônica. Se a gente tomar como verdade o final do Shang Tsung, a mesma coisa pode acontecer. Termina aquela era onde o Liu Kang e o Shang Tsung se enfrentam. Aquela era termina naquele ponto. E o Shang Tsung aparece no final, num lugar totalmente diferente, numa nova realidade, onde o Fujin e o Raiden são lacaios dele e estão ajudando ele a conquistar os outros reinos. Então, sim, aquela era do Mortal Kombat 9 até o 11 termina no Aftermath e começa uma era nova. Então, reboot, pode acontecer. Claro que sim. E por que é Mortal Kombat 12? Porque assim como foi no 9, onde teve um, entre aspas, soft reboot na história, mas continuou os jogos numerados, porque o Mortal Kombat 9, ele só se chama Mortal Kombat, mas ele é o 9. E a gente sabe disso porque o Mortal Kombat X é 10 em algoritmos romanos e o Mortal Kombat 11 é 11. Então, o 9 é o 9 mesmo. O Mortal Kombat lá de 2011 é o 9, né? Então, continuou os jogos numerados. Agora, pode acontecer a mesma coisa. Pode haver um novo soft reboot na história e o Mortal Kombat se chamar Mortal Kombat 12 e não Mortal Kombat 1. Mas isso ainda vai fazer sentido concreto nesse vídeo. O lance é que existe este meliante aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó, ele trabalha com visual designer, né? Trabalhou em Star Wars Jedi Survivor, na Respawn, tá? E trabalha na Netherrealm Studios. Pelo que eu posso entender, ele é um profissional que presta serviço para vários estúdios, inclusive para Netherrealm. Isso aqui, você pode ver aqui também embaixo, aqui, ó. Onde ele tem um vídeo mostrando aqui as peripécias que ele fez para Mortal Kombat 11, ó. E também para Injustice 2. Várias artes conceituais, várias coisas de motion designer, o fight, ó. As coisas que ele fez para Netherrealm estar aqui. Muito legal. Comprova que ele realmente é ele e que ele faz esse tipo de coisa, que ele é muito bom no que ele faz. Mas não para por aqui, tá? Só isso aqui não prova nada para ninguém, ó. Ele fez os tataruganinhas. Né? Muito legal o trabalho do cara, né? Muito legal. Só que a gente vai um pouco mais além, tá? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar um site onde é o portfólio do Danish. E aqui está aquele mesmo vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. das coisas que ele fez de motion visual para o Mortal Kombat 11, né? Muito supimpa para o Injustice também. E ele fez muita coisa. Ele trabalhou no Mortal Kombat 9, trabalhou no Injustice 1, trabalhou no Mortal Kombat X. Olha só o tanto de coisa que tem no Mortal Kombat X aqui, ó. Tem bastante coisa mesmo que ele fez, ó. Então para quem é criador de conteúdo, muito bacana aqui. As coisas que ele fez no Mortal Kombat X. Agora vamos voltar aqui. O que é muito supimpa, que tem aqui em Injustice 2, né? Tem também aqui, ó. Mortal Kombat 9, né? E tem aqui Jedi Survivor, né? Se a gente clica aqui em Mortal Kombat 11, a gente vai conseguir ver as coisas que ele fez, ó. Tá bem legal, né? Um monte de coisa que ele fez aqui. Um monte de arte conceitual e tudo mais, ó. As telas. Olha só como é que eram as coisas. E até guilda, olha só. Muita coisa legal tem aqui nessa página dele. Legal. Só que se a gente clica aqui no Jedi Survivor pra ver as coisas, existe uma senha. Existe uma senha. Não dá pra ver. Isso porque o jogo acabou de lançar. De repente ele esqueceu de liberar. Ou tem coisa ainda pra sair. Tem DLC, atualização. Ele não pode liberar coisas que estão aqui escondidas na página, né? Do Jedi, como você pode ver, ó. Jedi Survivor. Olha lá. Certo? Jedi Survivor. E aqui, ó. Como você pode ver. Existe aqui, ó. Não anunciado. Presta atenção no que tá escrito aqui. Não anunciado 2023. Ele colocou aqui, ó. Mortal Kombat 11, 2019. Jedi Survivor 2023. E não anunciado 2023. Mano, se você acompanha as notícias, você tá ligado que isso aqui nada mais é do que um frame daquele primeiro teaser que aparece no Mortal Kombat 30 anos. Onde o grão de areia explode e aparece exatamente esse frame aqui do grão de areia explodindo. Certo? E se você clicar pra ver, a página não abre também. Tem senha. E olha aqui em cima. MK12. MK12. Não é MK1. Todos os jogos ele coloca, ó. Você pode ver que é Mortal Kombat... Ó. Mortal Kombat 9, inclusive, tá? Mortal Kombat 9, de 2011, ó. Mortal Kombat 9. Ressaltando o que eu falei. Aqui, ó. Mortal Kombat... Ah, tapei de um, né? Porque ele liberou e tem muita coisa aqui, né? Tem outras páginas aqui. Mas ok. Tá aqui no portfólio dele. Mortal Kombat X, né? E aqui tá MK11. MK11. Certo? E aqui, não anunciado 2023. MK12. Isso aqui não é um vazamento, tá? Isso aqui não é um vazamento. Por quê? Porque esse portfólio dele é o site dele. É danishseed.com. É o nome dele, .com. É o portfólio dele. Tá disponível pra todo mundo ver. Isso aqui não é um vazamento. Tá? Até porque eu não tô mostrando nada que não foi anunciado ainda. Essa imagem a gente já viu oficialmente. E aqui não mostra nada. Só mostra MK12. Isso aqui não é um vazamento. A gente ainda não sabe de nada. Agora. Pode ser que esse aqui seja o nome provisório do projeto? MK12 seja o nome provisório? E eles mudem pra Mortal Kombat e alguma coisa depois? Pode. Até porque... Todo mundo sabe que isso aqui é um site público. Qualquer pessoa pode vir aqui e clicar. Tanto é que ele coloca senha nas paradas dele, né? Então, assim, pode ser que seja só o nome fantasia, né? MK12. E eles mudem realmente pra MK1 e tal. O meu argumento é que, pra mim, não faz sentido aquele rumor. No vídeo que eu falei, no vídeo passado, onde eu falei sobre aquele rumor de Mortal Kombat 1, eu disse que, pra mim, já não fazia sentido por alguns motivos. Primeiro que o preço não surpreende ninguém. Ah, falou que é 70 dólares, depois 350, outro. Tá. Aquilo lá é normal. Tá. O preço que já se pratica. O rumor é baseado no reloginho tiki, 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 tiki. Que nada mais é do que passa do 11 pro 1. Então, tipo assim, uma coisa óbvia. Todo mundo poderia criar um rumor daquele. E o pior ainda, que fala que é só pra nova geração, Playstation 5 e Xbox Series e PC. E vai sair uma versão pra Nintendo Switch. Muita gente falou que, ah, mas é por streamer e tal. Mano, jogo de luta via streaming não funciona. Tá. É uma merda. Ninguém vai querer jogar isso. Ou você roda o jogo no seu console. Ou esquece. Imagina o cara rodando o jogo via streaming e ainda jogando online. Esquece. Se você acha que isso funciona, você não joga Mortal Kombat, né. Então, ninguém em sã consciência vai pensar numa coisa dessa. Pra mim, aquele rumor de é Mortal Kombat 1 não é verdadeiro, tá. Bilbil Khan tem muita credibilidade, mas pra mim ali ele errou. Errou, errou feio, errou rude. Vamos lá. O meu argumento se baseia exatamente aqui no site portfólio do Danish Cied. E tá aqui especificamente clicando MK12. Dizendo que é MK12. Agora eu quero saber de você. O que é que você acha? Concorda comigo que é MK12 mesmo e não MK1? Ou você ainda acredita no rumor do Bilbil Khan? Comenta aqui que eu quero saber o que é que você acha disso. Mas antes de ir embora, caso você não conheça, aqui ó, tá aparecendo uma playlist com a história completa de Mortal Kombat. Então vale muito a pena você conhecer caso não conheça. E se você já viu, vale a pena relembrar pra ficar com a história toda na cabeça. Porque agora sim, me segue nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí